Exercício peitoral, peck deck ou peck fly, o nome muda, mas o exercício trabalha a mesma musculatura. Pitoral, isso é uma forma mais isolada. Então, início do exercício, galera, mantenha sempre a base do pé bem estável no chão. As costas também tem que estar bem apoiadas, principalmente a parte de escápula. Essa parte aqui para cima, onde vai concentrar a maior pressão durante o exercício. Toma cuidado que o banco não fica muito baixo e aí o seu ombro fica muito elevado. Você vai trabalhar pouco o peito e vai sobrecarregar demais o seu ombro e isso é totalmente negativo. Observe aqui que o braço dentro está bem alinhado. Em 90 graus, às vezes até um pouquinho mais para baixo que aumenta mais o ângulo de segurança. Durante a execução na parte de peitoral, a concentração da força é no cotovelo e não na mão. Eu até indico, às vezes, a pessoa abrir a mão para concentrar mais a força no cotovelo, porque isso aumenta o recrutamento da fibra muscular do peito durante a execução. Então, vamos lá. Olha aqui. Força concentrada no cotovelo, quase toda a amplitude, a pressão apoiada nas costas. E um detalhe, galera, o peito abre. Então, você faz aqui a contração muscular, alonga abrindo o peito. Ok? Os erros do pack deck que são, primeiro, concentrar a força na mão e o cotovelo sai da posição. E você faz a posição, executa dessa forma. Você vai sobrecarregar muito o ombro e não vai pegar o peito. Segunda, durante a contração, você tirar as costas do banco e tentar fazer mais força, saindo da posição de apoio do banco e sobrecarregando outros músculos que não o peito. Então, fique atento a esses detalhes. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como essa, se inscreva em meu canal no YouTube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram. E aí,erel? Kendima de科iram? E aí,erel? E aí,vel?